Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e estou de volta com o FIFA 17, mas infelizmente não estou com boas notícias. Infelizmente galera, seguinte, eu perdi os meus saves do FIFA 17, cara. Sim, eu perdi os meus saves, significa que eu perdi a carreira com o Aston Villa e também perdi a carreira que eu tinha começado na jornada, né? Eu não sei o que aconteceu, eu até falei no Twitter, muita gente falou, pô Jota, tenta buscar os saves na nuvem. Pra quem não sabe, o save na nuvem é quando você bota pra gravar nos servidores da origem, né? Eu fui ver as configurações da origem e infelizmente não estava marcada a opção pra salvar o jogo automaticamente na nuvem, significa que eu não vou poder recuperar esses saves. E também, eu não sei o que aconteceu, acho que foi depois das atualizações aí que eu fiz no FIFA 17, que foram várias. Eu acabei perdendo todo o conteúdo do FIFA 17, não sei, cara. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, isso nunca aconteceu antes. Acabei perdendo a minha carreira no Aston Villa, eu sei que muita gente estava gostando. Não dá tantas visualizações e tanto feedback quanto o NBA 2K, mas eu gosto muito de gravar, até porque é pra eu não enlouquecer. Eu falo pra vocês, né? Eu quero gravar futebol e outros jogos, porque se eu ficar jogando só o NBA 2K, eu vou ficar maluco, cara. Porque gravar o NBA 2K demora um pouco, né? Demora aí mais ou menos uma hora cada jogo e mais uma ou duas horas pra editar. E enquanto futebol eu jogo tipo um jogo em 15 minutos, tá ligado? Então é bem mais prático de gravar e editar, né? Então galera, eu tô aqui pra perguntar o seguinte. Eu quero começar uma nova carreira no FIFA 17 e quero que vocês me ajudem, né? O primeiro link na descrição é uma enquete pra vocês votarem o que eu devo começar no canal aqui de novo no FIFA 17. Eu não tenho problema nenhum em começar de novo, pouco feedback, não tem problema. Eu quero fazer pra quem gosta do FIFA 17 e pra mim também, né? Pra eu que gosto do jogo também, de jogar um futebol pra desestressar, né? Pra ficar mais tranquilo, mais suave aí durante os meus dias, beleza? Gosto de jogar o FIFA e tenho certeza que muita gente gosta de assistir também. Então, vote no primeiro link da descrição. Qual carreira você acha que eu devo começar? Carreira como treinador. E aí, a carreira como treinador que eu quero começar é na Itália treinando o gigante Milan. Sim, muita gente já tentou fazer isso. Eu não sei se tem gente fazendo isso no FIFA 17 no YouTube, nem procurei. Mas eu quero começar um carreira treinador com Milan, se for o caso, beleza? Então votem. Se vocês preferem que seja uma carreira treinador, vote lá no link que vai ser com o Milan, beleza? No mesmo esquema do Aston Villa, né? Trazendo o site, trazendo uma edição mais dinâmica, mais rápida, com comentários aí pra vocês. E, além disso, galera, deixem nos comentários também como vocês gostariam que fosse esse modo carreira, tá? A dinâmica do mal no carreira, quais são as contratações dentro do real, dentro do possível. O tipo de comentário, se vocês querem que seja ao vivo ou gravado. Querem que eu narre mais o jogo ou que eu comente mais de forma descontraída. Que coloque uma música, né? De fundo ou deixe a narração. Enfim, deixem nos comentários a opinião de vocês, beleza? Começar com o Milan vai ser muito bom. É um time gigante aí. Tem uma verba boa pra transferência. É um time mediando pra fraco, eu acho. O time do Milan, né? Não tá muito bem na Itália. Então, vai ser um desafio muito bom transformar o Milan em gigante novamente, certo? E o outro modo carreira seria como jogador. E aí, um carreira jogador, eu não sei onde eu começaria, né? Provavelmente, eu faria uma edição colocando o FIFA 16, né? No mod do Brasileirão que eu tenho. Começando, assim, a carreira do meu jogador por baixo. E aí, me transferindo pra outro país. E aí, voltando pro FIFA 17. Eu não sei ainda como é que vai ser a história. Mas, provavelmente, teríamos uma história também no carreira jogador. Então, vote no link. Primeiro link na descrição. Você quer que eu comece carreira treinador com o Milan? Ou comece uma carreira jogador jogando um pouco aí em times brasileiros? E depois me transferindo aí, me transferindo pra Europa, né? Vocês decidem, votem. Mas não esqueçam, cara. Sempre. Eu falo isso em todos os vídeos que tem links, né? De votação. A sua opinião é mais importante que o seu voto. É claro que o voto é muito importante. Mas pra quem deixa opiniões, o que eu devo fazer é sempre bem mais legal. E eu levo sempre em consideração. A galera sabe, né? Várias votações já foram vencidas por comentários no vídeo, né? A galera comenta. E aí, eu acabo tomando decisões diferentes da votação. É claro que a votação tem um peso muito grande. Mas a sua opinião é melhor ainda. Então, não esqueça de deixar a sua opinião aí. Qual carreira seria melhor? Como treinador ou como jogador? Beleza? O poder tá na sua mão. Então, você escolhe. Quero começar novamente uma carreira no FIFA 17 pra vocês. E seria bem legal o seu apoio, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de votar e deixar o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Quem sabe, já começando uma carreira aqui. Treinador ou de jogador. Você decide. Vou ficando por aqui. Valeu. E fui! Fui!